Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o vinho morde e o bicho pegou no episódio passado né, infelizmente o boi teve um probleminha que eu não vi no episódio passado, mas eu vi agora, tá? O boi ele foi, a coluna vertebral dele foi despedaçada, ou seja, ele tá paraplégico agora o boi, ele não anda mais, então ele vai ficar só deitado na cama e tem que ficar tratando dele o tempo todo, levando comida, infelizmente não tem o que fazer né, vai ter que deixar ele aí, eu não tenho pretensão nenhuma de matar ele, vamos ver se a gente consegue uma coluna vertebral biônica pra ele, mas por enquanto tem que deixar dessa forma aí. Vamos lá, eu preciso te remover essas paredes, essas três paredes aqui eu preciso remover, eu terminei a pesquisa de roupas complexas, ela tava no finalzinho já né, e agora eu tô fazendo a pesquisa já de eletricidade, eles nem começaram ainda direito, Só que agora eu já tenho disponível aqui pra produção, a minha bancada de alfaiate, vamos colocar aqui, é, uma temperatura, por quê? Porque tá chegando o inverno, falta seis dias praticamente pro inverno. Deixa eu acelerar o jogo, a louca tá construindo a cama dela ali, acho que ela vai construir e vai dormir, não, mas a cama tá disponível pra ela, o boi agora não tem o que fazer né, é, tem a quantidade de cama pra todo mundo, ok, eu preciso espalhar umas tochas aqui dentro aqui por causa da temperatura, é, mobília, tocha, eu poderia fazer o braseiro, Colocar uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, vou colocar uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma em cada quarto, falando isso eu preciso aumentar o conforto desses quartos né, Uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, aí, a lobo agora ela é minha construtora, eu tive que fazer algumas alterações nas prioridades né, porque o boi era o construtor, mas a lobo ela é melhor construtora do que o boi tá, ela é melhor, ela tem onze de construção, Acho que já tá quase tá saindo aqui o arroz né, 81%, beleza, deu pra plantar algumas, algumas raízes de cura, a lobo chegou a plantar, mas eu preciso colocar ela mais focada aí no, na construção, falei em construção como é que tá aqui a parte do acesso ó, eu preciso pôr uma porta aqui ó, estrutura, pôr uma porta aqui ó, que é pra quando eu abrir o perigo ancestral poder fugir né, Porque o que eu vou fazer, eu vou abrir o perigo ancestral e vou fugir de volta pra base tá, os insetos que passarem por aqui e vêm atrás de mim vão se lascar, rompimento, lobo aldo e ler, ih rapaz e agora, falta a cama, Deixa eu fazer mais uma cama, filha da mãe, se é hora de brigar, lobo faz a cama aqui, porque ele vai dormir no quarto junto com você, Ela vai priorizar o que primeiro lá em cima, é, tá priorizando aqui em cima, ó, as armadilhas estão prontas, tá quase tudo no esquema aqui já, pegar essa faquinha aqui, acho que eu preciso, eu tirei o telhado daqui, dessa área, A área, a área, aqui eu tenho que tirar o telhado, pra apodrecer os corpos, pra os ossos sumir né, O robo aldo dormiu ali, tá separado, tretou, boi e brei, beleza, todo mundo tem lugar pra dormir, Que barulho é esse? Ah, é alerta minerando, risco de colapso grave, alerta, eu preciso melhorar isso aqui né, vamos lá, eu preciso melhorar essa parte de imobília, A cômoda tem que ficar, não, é a mesa de cabeceira né, a cômoda ela dá o bônus, a mesa de cabeceira tem que ficar do lado da, Aqui, aqui, aqui vale pros dois, beleza, e a mesinha de cabeceira, ae, calmante psico, e a mesinha de cabeceira tem que ficar do lado da cama né, Assim, 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 e assim, serve pras duas aqui, perfeito ó, tá dando bom, é, depois eu vou trocar o piso aqui né, Porque por enquanto o, o, o dente de leão aqui tá me dando três, ele dá o mesmo, o mesmo bônus disso aqui tá, o dente de leão, ele dá esse mesmo bônus aqui ó, do, do piso, desse, desse piso aqui, que eu esqueci o nome, é, azulejo de mármore, ele dá o mesmo bônus, tá, por isso que eu faço isso, Porque é uma maneira de você fazer um piso legal, cápsula de escape, peraí, deixa eu dar uma pausa, deixa eu ver o que esse cara aqui tem, Nervoso lutador, não é incapaz de nada, tem quatro de artista, não, vai morrer aí, depender de mim se vai morrer aí mano, Então, infelizmente, aqui não é para os fracos, acelera, aí agora tá iluminadinho, faltou uma tocha, Aqui, temperatura agora ficou 20 graus, 15, 15 graus, vamos colocar aqui tarefa, adicionar tarefa, eu preciso de cinco casacos, não é isso? Um, dois, três, quatro, cinco casacos, será que eu tenho material para isso? Acho que é a brecho que fabrica, vou priorizar aqui, caramba, gasta quanto para cada casaco? Se não der, eu vou ter que fazer remendo de couro, né? Então deixa eu, depois dos casacos, deixa eu já colocar uma tarefa aqui, para fazer remendo de couro sempre, depois dos casacos Aí, beleza Aproveitar o calmante psíquico feminino Beleza A maior parte das coisas tá, deu bom aqui, ligeiramente impressionante, ó, tá vendo? Maçante, 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 aqui é o quarto da verde, né? Ela, que usa os poderes psíquicos Ó, pesquisa aqui de eletricidade, talvez eu termine antes do inverno, hein? Vamos lá, como é que tá a entrada aqui do, quase, tá quase Terminando essa porta aqui, essas paredes, eu já posso tentar invadir isso aí E aí, brecho? Tá difícil aí, hein, mano? Com o casaquinho só, pô Porque o friozão, do lado de fora já tá frio, né? Já tá menos quatro, ó Quase disponível Ah, é, tá, saiu uma atualização Agora a maior parte das missões já tá traduzida, tá? Ó, é uma missão Dificuldade 1 Demader, uma amazona de Dominion of Tainet, está fazendo um pedido Um enxame de mecanoides está atacando seus assentamentos Ela quer que você distraia os mecanoides enquanto ela limpa a colmeia Se você acertar, o aglomerado de mecanoides pousará aqui na vila estratégica As cápsulas contêm um pikeman, um ativador de contagem regressiva, um ativador de proximidade, uma torreta autocarregada e três torretas de mini projéteis O aglomerado mecanoide ficará inicialmente inativo, ele pode possuir um ativador de contagem regressiva ou permanecer inativo para sempre, até ser perturbado Como recompensa, suas relações de facção com o domínio era um 15 Eu vou aceitar Mecanoides chegaram Vamos dar uma olhada Cadê eles? Tá aqui Ok, enquanto ele estiver desse jeito aqui, pra mim tá bom Se eu destruir isso aqui Não, tem alguma dessas coisas aqui que se eu destruir, dá bom Hmm, pikeman Eu vou deixar eles aqui por enquanto Porque eu preciso dar... Eu quero ver o que tem lá no perigo ancestral Ó, alguém colocou o casaco O Croyo colocou o casaco Um urso aqui, mano Será que o cachorro tá seguindo, né Atacar Ele vem junto comigo, não, peraí, a configuração é aqui Quando ativado, animais treinados são enviados para atacar o alvo distante Deixa eu ver Deixa esse lobo, esse urso aí Ah não, deixa não, tô com... Sem nada de comida Ah, vai começar a sair agora, peraí Ahn... 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 Pera aí Pega o urso aqui já Prioriza o transporte Opa Aí Traz o urso pra cá já pra começar a fazer umas carnes secas loucas Nice Olha o verde tá fazendo um serviço de Olha aí Tanto de carne Só vou colocar aqui pra fazer umas caças aqui Mata o rato, mata o esquilo Mata o esquilo, ratabum não Lebre mata Javali melhor não Warg muito melhor não Bumalupe, tira isso aqui Não vou pegar esse bicho manhã Visão, 10% Javali dá pra arriscar né mano Vou começar a pegar bastante carne agora Pra fazer carne seca Loal tá arregaçando na carne seca O ursão foi mais pra garantir a carne Bom, acho que eu vou fazer mais duas portas aqui Vou fazer uma porta aqui Uma porta aqui Uma de saída aqui pra baixo Vou pôr uma porta aqui ó E tirar isso daqui daqui Como é que tá a situação lá em cima? Do perigo ancestral Acho que no próximo episódio Aí já Desconstruir aqui Lobo assim que acordar Prioriza desconstruir aquilo ali Falando assim como é que estão as restrições aqui Ah, tá faltando diversão aqui mano Vou lá numa festa Deixa eu colocar trabalho aqui Ixi, louco, caiu na armadilha Vou colocar trabalho aqui Porra lobo Você tomou uma paulada E ninguém tá indo salvar né Ela vai cair de dor Descansa É, verde, cura Vacilo aí ó Ela não tá com tratamento Ah, não tá mano Paciente aqui Esqueci de colocar Aí tá sendo tratado Ficar que ela zoou uma armadilha né Ok, beleza Aproveitar aqui Deu bom aqui E vamos finalizar esse episódio por aqui Aí no próximo A verde tá limpando o sangue da lobo ali Ficou legal aqui Ficou bacana As partes ficaram bons Ligeiramente impressionante Ok Maçante Maçante Mas pelo menos É melhor que tava né Ganhou mais um bônusinho de conforto Não é Tá agora com 0.95 Por causa dos outros objetos Por causa das outras estruturas Ok Beleza Vamos finalizar esse episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio E aí no próximo episódio Aí sim Eu vou entrar no perigo ancestral Na verdade Na verdade E caramba Será que é uma parede grossa aqui Tudo Bom Próximo episódio a gente vê Até lá Valeu e Falou É isso aí pessoal É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo